E aí, pessoal! Beleza? Eu me chamo Vitor Alexandre e estou aqui hoje para falar sobre propriedades aperiódicas. Antes de começarmos a explicação, já peço para você ir deixando o seu like, tá bom? É muito importante para a gente. Vamos lá! Vamos relembrar primeiro o que são propriedades periódicas e quais são elas. As propriedades periódicas são aquelas que variam periodicamente, como o nome já diz, em função do aumento ou diminuição do número atômico. Para as propriedades periódicas e aperiódicas, nós iremos analisá-las de acordo com a organização atual da tabela periódica, que é em ordem crescente de números atômicos. Mas que variação periódica é essa? Falar que as propriedades periódicas variam periodicamente quer dizer que elas assumem valores que crescem e decrescem em cada período da tabela. Vamos entender melhor olhando esse gráfico abaixo, o gráfico vermelho. Na primeira parte do gráfico, nós temos uma reta decrescente que vai do hidrogênio ao hélio, que percorre o primeiro período da tabela periódica, que é composto apenas por esses dois elementos. No hélio, nós temos um mínimo, e na transição desse primeiro para o segundo período, do hélio para o lítio, nós temos um máximo repentino no lítio. E a partir de então, percorrendo o segundo período da tabela, o gráfico volta a decrescer até o neônio. E nessa transição de segundo para terceiro período, temos novamente um máximo repentino no sódio, e o gráfico volta a decrescer. E isso vai ocorrer em todos os períodos da tabela periódica. Então, nós temos que esse comportamento de sobe e desce, de ter máximos e mínimos e depois retornar ao comportamento inicial, é uma característica intrínseca às propriedades periódicas. Todas irão se comportar assim. Claro, outras não terão mínimos e máximos nessa ordem, mas terão máximos e mínimos, e aí o gráfico volta a crescer e não decrescer. Mas é um comportamento intrínseco a elas, é ter máximos e mínimos, é ter esses vais e vens, digamos assim. As propriedades periódicas são o raio atômico e iônico, afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade. Eu não vou discorrer sobre essas propriedades periódicas aqui, porque nós temos um vídeo aqui no canal com a professora Daiane, no qual ela explica de maneira detalhada essas propriedades periódicas. Então, se você não viu, corre lá para ver. Se você já viu, vamos dar prosseguimento. As propriedades aperiódicas são aquelas que não variam periodicamente. Ou seja, elas não têm aquela característica de ter máximos e mínimos e de ter vais e vens. Elas têm uma certa linearidade. Consequentemente, seu gráfico é uma curva ou reta, crescente ou decrescente. Então, nas propriedades periódicas, os gráficos tinham comportamento de vai e vens, de ter máximos e mínimos e depois retornar ao comportamento inicial, de crescer ou decrescer, conforme nós percorremos um período. Nas propriedades aperiódicas, o gráfico ou irá somente crescer ou ele irá somente decrescer. Alguns exemplos dessas propriedades são dureza, calor específico, massa atômica e índice de refração. Vamos tomar a massa atômica como exemplo, que é o gráfico da imagem. Nós temos que, conforme nós avançamos de período na tabela periódica, nós temos um aumento no número atômico. Nós sabemos que o núcleo do átomo é, basicamente, o responsável por dar a massa, basicamente, toda do átomo. O núcleo é composto por prótons e por nêutrons, que, por sua vez, são mais pesados do que os elétrons na eletrosfera. Então, os elétrons na eletrosfera não vão fazer tanta diferença assim na massa. Então, a massa está mais concentrada no núcleo. Então, conforme nós aumentamos a massa do núcleo, nós estaremos aumentando a massa atômica do átomo. Conforme nós vamos percorrendo o período e as suas transições, nós teremos apenas aumentos e mais aumentos de massa atômica. Então, não tem como o gráfico ter o mínimo logo depois do máximo ou o máximo logo depois do mínimo. O gráfico vai ter uma linearidade, ou ele vai apenas crescer ou apenas decrescer. E, nesse caso da massa atômica, o gráfico vai apenas crescer. Então, uma característica da propriedade aperiódica é essa. Então, basicamente a diferença é, a propriedade periódica tem um comportamento de vais e vens, ela tem um comportamento que muda nas trocas de período e depois volta a ser o mesmo, e as propriedades aperiódicas têm um comportamento linear, ou o gráfico sempre irá crescer, o gráfico de valores sempre irá crescer, ou sempre irá decrescer. Gente, é até aqui, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades aqui. Tá bom? Valeu, um grande abraço.